Olá, bem-vindos à oficina de casa. Eu sou o Marcelo Aguilera. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar prateleiras num painel de ferramenta, que no caso aqui é um painel metálico. Então, para estruturar essas prateleiras, que foram feitas com retalhos de chapa de alumínio, eu usei pedaços de barra rosqueada, porcas e arruelas. E, dobrando as porcas para que as peças pudessem ficar presas, eu criei aqui uma situação em que eu não preciso colocar muitos apoios. Aqui eu tenho três apoios, já é suficiente para apoiar essas máquinas. E essa solução pode ser usada também num painel de madeira, daria perfeitamente. Então, acompanhe passo a passo. E aí 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 Se inscreva no canal.